Olha só, sete horas da manhã, olha lá, o nascer do sol, a maravilha, olha o contraste, só os sóbrios conseguem perceber a beleza da natureza, de manhã cedo. Quando eu bebia, a senhora estava dormindo, me acordava às onze da manhã, olha aí, olha o brilho, que beleza, que imagem linda, só que daqui a pouco vai vir chuva, está vindo uma frente fria do sul, só aqui, só aqui, coisa linda, isso aí é para quem está na sobriedade, se cuidando, sejam espertos, sejam sóbrios, inteligentes, não sejam otários da vida, você não precisa sofrer, sejam espertos, se cuidem, para contemplar a natureza, a beleza da natureza, sobriedade é tudo na vida do ser humano, sejam inteligentes, vocês são capazes, nós todos temos capacidade de curtir a natureza, olha só, olha o céu como está, olha ali, olha o arco-íris lá, tem um arco-íris lá, bonito, olha o tempo, como está, para cá está feio, mas o sol está resistindo, a frente fria, o tempo está bonito, está calor, é tudo, 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 é tudo Obrigado.